Música Peraí, que a minha amiga me chamou aqui que ela tem uma frase Falaram tudo, falaram tudo e eu vou no meio Falaram tudo, falaram tudo e eu vou no meio Falaram tudo, falaram tudo e eu vou no meio Falaram tudo, falaram tudo e eu vou no meio 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 Mas não para por aí não, ainda tem o Camarote Open Bar E por aqui gente, o fervo já está evaporando de tanto que pegou o negócio aqui Vem comigo, gente, eu gostei do negócio aqui, olha só, todo mundo vai numa interatividade boa É você olhar para o lado, já virou amigo Se você é... Se você é... Se você é... E eu? E eu? Pode ser eu? Pode ser eu? Pode ser eu? E eu? 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 É, eu? 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 Eu?